Durante suas aparições em Relovo Boss, Verossica Maiden nos foi mostrada como uma ex-namorada rancorosa que vai brigar com o Blitz em praticamente toda oportunidade que ela tiver. E pelo que nos foi mostrado pelo lado do próprio Blitz ao longo dos episódios, motivo pra isso ela realmente tinha. Mas agora, na sua mais recente aparição na série, vimos que ela vai muito além do que muitos imaginavam, se revelando não só como uma terapeuta infernal, como também como um dos corações mais bondosos do inferno. Quando falamos da Verossica, eu imagino que muitas coisas venham à mente. Popstar, Bela Voz, uma sucubodona de um corpo escultural, entre várias outras coisas. Mas dentre elas, eu acho que a que mais facilmente nos remete à Verossica é o termo pelo qual ela nos foi apresentada e o grupo de personagens que ela representou inicialmente na série. Antigos relacionamentos do Blitz. Vamos começar lembrando da primeira aparição da Verossica lá atrás, no terceiro episódio da primeira temporada da série. Deus do céu, fazem três anos que isso estreou. Né? Enfim. Nesse episódio, conhecemos a Verossica como sendo uma popstar que tinha acabado de sair da habilitação, que claramente não foi tão bem sucedida assim, já que ela continua bebendo uma e outra e outra e outra vez quando aparece na série. Quer dizer, tirando quando as câmeras se voltam pra ela, porque aí ela finge que não bebe. Bom, a introdução da Verossica teve como foco mostrá-la como um problema do passado do Blitz, sendo a personagem que representava diretamente as relações amorosas fracassadas que o chifrudo teve no passado. Caralho, eu já deitei com esse monte de gente. Preciso começar a contar em quantos eu já passei o rodo. Uma das características mais interessantes da Verossica na sua primeira aparição era justamente o seu rancor. Que, sim, é bem comum em esses relacionamentos. Mas um ponto interessante dele é que mesmo com quase nenhuma informação por um bom tempo, conforme os episódios eram lançados, ficava cada vez mais fácil entender o lado da Verossica. Afinal, quanto mais o tempo passava, mais nós conhecíamos do Blitz. Nisso, a próxima aparição da Verossica acabou sendo como uma alucinação no episódio Truth Seekers. E apesar de não termos tido muitas falas da parte dela, ela falou sobre o Blitz afastar todos aqueles que se aproximam dele até que criassem ressentimento pela forma de merda que ele agia. E mesmo assim afasta todos que chegam muito perto de você até que te odeiem por ser um verme egoísta e broxa. Apesar de essa aparição não ser a Verossica em si, a fala dela não pode ser desconsiderada. Afinal, mesmo sendo uma alucinação, ainda foi causada por um gás da verdade e se passava na mente do Blitz. Então não há motivos para duvidar de tais falas. Fora que, se ainda restasse alguma dúvida, a aparição seguinte da Verossica acabou por comprovar que o Blitz não tinha sido um bom namorado, nem de longe. Em Ouses, o ressentimento da Verossica tinha ficado claro mais uma vez. Só que mesmo que pudéssemos teorizar e até acertar em alguns pontos da sua relação com o Blitz, algumas dúvidas ainda restavam. Como, por exemplo, o que desencadeou o fim da relação dos dois e deixou a Verossica com tanto rancor. E por mais que essa dúvida tenha permanecido sem resposta por muito tempo, ela acabou sendo respondida na última aparição da Popstar, quando ela finalmente fala do não tão misterioso, porém muito teorizado, fim da sua relação com o Blitz. Essa aparição aqui teve a conversa mais importante entre os dois, porque pela primeira vez na série, a Verossica não se deixa ser dominada pelas emoções negativas ligadas ao Blitz. Existe sim raiva e rancor presentes naquela conversa, mas isso não a impediu de ser sincera e mostrar como realmente se sentia com relação ao passado. A relação dos dois era boa. Aparentemente, muito boa, já que a tatuagem da Verossica tem o nome do Blitz em um coração. Tudo foi bem por um tempo, e isso é certo, e ela realmente se divertia com ele, tanto que ela fala que ele era um cara divertido. O problema é que estamos falando do Blitz, um personagem cheio de problemas e com tendências gigantescas à auto-sabotagem. Então sim, ele fez algumas merdas com a própria Verossica já tinha dito na sua primeira aparição. Só que o real problema veio quando a relação dos dois havia avançado bastante pra Verossica se sentir segura o suficiente pra se deixar vulnerável. Mais especificamente, no momento em que ela disse as fatídicas palavras. No dia em que ela disse que o amava. Conhecendo o Blitz, a grande maioria, se não todos os fãs, já imaginavam que algo assim tivesse acontecido. E uma vez que isso aconteceu, foi fim de jogo. Ele ferrou com tudo de uma forma que não tinha como consertar, e até onde se sabe, ele não olhou pra trás. Ele mandou uma mensagem da maneira mais horrível e ferrada possível, e dali pra frente, o mais provável é que ele tenha simplesmente ignorado a Verossica ou bloqueado ela. Deixando assim uma garota apaixonada em um estado emocional de dor e humilhação. A Verossica se deixou emocionalmente vulnerável ao dizer aquilo. E o que ela recebeu em troca foi um golpe que a deixou em pedaços. Tanto que ela considera até hoje ter dito que amava o Blitz um gigantesco erro. Como você acha que eu me senti, quando o cara engraçadinho que eu tava namorando resolveu só me largar porque eu cometi o erro de merda de dizer eu te amo. E isso foi tão constrangedor. Eu mostro vulnerabilidade uma vez e você fode comigo do jeito mais baixo possível. E olhando a partir dessa explicação, fica até que fácil ligar os pontos. Após o término, ela ficou arrasada e acabou caindo no vício. Bebendo cada vez mais, até que em algum momento ela foi parar na reabilitação. Onde acabou se encontrando com a irmã do Blitz em algum momento. E por fim, quando saiu da reabilitação, seguiu com a sua vida e viveu os eventos que nós acompanhamos na série. A Veróssica sofreu emocionalmente nas mãos do Blitz. E uma vez que isso aconteceu, ela ficou realmente mal. Mas com o tempo, ela encontrou formas de lidar com essa dor. E uma delas foi a festa anti-Blitz que ela organiza todo o ano. Uma festa anti-Blitz? Quem foi o bosta que fez uma coisa dessa? Veróssica! Tinha que ser aquela tabacuda. Em algum momento, ela deve ter descoberto a quantidade preocupante de corações que o Blitz tinha partido ou ferido ao longo do tempo. E com isso, ela convidou eles pra festejarem juntos e mandarem o Blitz à merda. F*** o Blitz! E o f*** a merda! E é aqui que a coisa fica interessante. Porque em algum momento, nesse meio tempo, ela conseguiu superar a maior parte da dor que o chifrudo lhe causou. É, chefinho. Mas ela sempre provocou o Blitz quando encontrou com ele na série. E isso não mostra que ainda havia algum ressentimento? Sim, meu caro amiguinho. Ela ainda tinha ressentimento pela forma como o Blitz agiu. Mas ela já não se sentia mal pelo término. A dor passou. E o que sobrou foi ressentimento e raiva. Mas ainda assim, ela superou a maior parte das emoções negativas que o Blitz tinha lhe causado. A festa foi feita justamente pra lidar com a dor que ela e os demais sentiam. E ela encontrou nessa festa uma forma de superar as próprias dores enquanto ajudava os demais a lidarem com as suas. Aquela festa existe não só pra odiar o Blitz, mas sim pra superar a dor e ter apoio nesse processo. E a Verosca realmente conseguiu lidar com a sua dor. Tanto que ela chega a aconselhar o próprio Blitz, algo que ela não faria se ainda o odiasse tanto quanto antes. A própria construção da cena da conversa dos dois mostra isso. O Blitz ainda tá cercado por barras, preso pelo seu passado. Já a Verosca não. Ela superou o seu passado. Ela superou a dor. E apesar de ainda parecer gostar de provocar e alfinetar o Blitz quando tem a chance, ela tá mais do que disposta a ajudá-lo uma vez que ele finalmente demonstrou arrependimento. Ladrão de macho! Aquieta esse pinto. Olha, se quer mesmo mudar, apenas diga pra si mesmo. Mas que bom. Ele tá feliz. Tudo bem, não foi uma senhora ajuda, mas convenhamos que depois de tudo que a Verosca passou na mão do Blitz, é mais do que justo ela só dar uma alfinetada nele no final e uma pequena ajudinha. Que foi basicamente o que aconteceu aqui. Toma um pedaço, baixinho. Verosca Maiden é uma das personagens mais importantes pro desenvolvimento do Blitz. Afinal, ela agiu com ele de maneira similar à maneira como ela agiu com os demais que ele tinha magoado ao longo dos anos. Como uma terapeuta e como uma conselheira. Tudo bem, pouco conselho, pouca terapia, mas de novo, depois de tudo que ela passou, ela não ia virar a melhor amiga dele. É, tem razão. Pior que faz sentido. Nesse momento, olhando pra trás, fica fácil entender a forma como a Verosca agia com o Blitz. E ela podia ter ficado só nisso. Só que ela nunca se limitou a ser apenas isso. Ela encontrou uma forma de seguir em frente e só agora todo mundo é capaz de ver isso. Ela tomou pra si a tarefa de ajudar a consertar todos os corações que o Blitz partiu. O que mostra o tamanho do coração dessa sucubo. Porque seria muito fácil simplesmente ignorar a dor dos outros e só focar na própria. Mas o caminho que ela escolheu foi outro. Foi o caminho mais nobre possível. O de ajudar os demais a superarem uma dor que ela conhece bem até demais. E um ponto que vale muito mencionar. Apesar de trabalhar pra ela, no episódio 3, o Vortex disse que não recebeu o bastante pra se importar com as questões de ex-relacionamentos da sua chefe. E honestamente, eu imagino que ele ainda não ganha o bastante pra se importar com isso. Mas ao conhecer a história da Verosca e dos demais naquela festa, ele deve ter passado a se importar mesmo que só um pouco. E se importar com a Verosca e alguns que o Blitz feriu, não necessariamente quer dizer que ele tenha passado a odiar o Blitz. Afinal, vale lembrar que ele se preocupou com o estado do chifrudo na festa da Bee. E que ele namora um ser que literalmente sente o sabor das emoções à sua volta. Então, o mínimo de empatia ele tem que ter. Fora que também pra ele se importar com a Verosca, ele tem que primeiro ter conhecido a história através de um sentimento forte, não apenas da raiva. Afinal, se ele só ouvisse reclamações sobre o Blitz, ele estaria cagando baldes até hoje. Só que ele passou a se importar em dado momento. Ou seja, em algum momento a Verosca foi sincera com ele e ele pôde ver a dor que ela sentia e que os demais sentiam. Pelo menos é o que dá a entender. Afinal, ele pode ser um cara gente boa? Pode, mas como ele mesmo já disse, pra Verosca é trabalho. E nesse caso, ele não ganhava o bastante pra se importar. Então teve que haver algo verdadeiro sendo demonstrado pra que ele pudesse começar a se importar com ela e com os demais ali. Tudo bem, talvez ele não se importe com ninguém naquela festa tirando a Verosca, mas aí é detalhe e questão interpretativa. Vale lembrar, né? Eu tô levando em conta o que ele falou no episódio 3. Não ganho o bastante pra me importar. Ela é só minha chefe. Não sou pago pra ligar pra isso. Dito isso, a evolução da Verosca realmente me surpreendeu. Ela foi apresentada como uma ex-namorada ressentida e como a representação dos ex-relacionamentos do Blitz. E ao mesmo tempo que ela teve uma conclusão maravilhosa como personagem, sendo aquela que ajuda os demônios que o Blitz derrubou emocionalmente a se levantarem e seguirem com as suas vidas, ela também teve uma excelente conclusão naquilo que ela representava, sendo justamente aquela que levou o Blitz a finalmente querer mudar de uma vez por todas. E sim, eu sei que o Stolas tem grande parte nisso, mas convenhamos que sem a Verosca e sem a festa dela, ia demorar muito mais pro Blitz finalmente querer mudar e perceber todo o mal que ele fez a inúmeros demônios. Pro Blitz, temos o fim da sua era tóxica e autodestrutiva, ou pelo menos, o começo desse fim. Afinal, ele finalmente admitiu seus erros e ele admitiu que ele não quer continuar sendo assim pra sempre. O que sim, é uma grande coisa. E pra Verosca, nós temos uma conversa sincera com o Blitz na qual nem tudo foi acertado. Mas já é um começo. Um começo no qual vimos que ela é capaz de sentir empatia por ele em um momento de dificuldade como foi o caso de Tur de Desculpas. Mas claro, só uma vez que ele se mostrou realmente arrependido pelas suas ações. E nessa conversa também a vemos o aconselhando e ajudando a seguir por um caminho melhor. Seja esse caminho qual for. Tur de Desculpas não só marcou a evolução do Blitz, como também marcou uma grande evolução pra Verosca. Além, é claro, de consagrá-la como um dos corações mais bondosos do inferno. Sendo capaz de superar e posteriormente até ajudar aquele que mais a humilhou e a fez sofrer. Toma um pedaço, baixinho. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e com isso eu pergunto o que acharam do vídeo e o que acham da Verosca. Eu sei que eu posso ter exagerado um pouco aqui e ali, mas depois de Tur de Desculpas eu não consigo ver ela de outra forma que não a terapeuta que o inferno tanto precisava e sempre esteve lá. A gente só não sabia que era ela. E também vamos concordar que nesse episódio ela demonstrou uma bondade e até mesmo humanidade surpreendentes. Mas daqui pra frente o que nos resta é esperar e ver se ainda vão haver interações entre ela e o Blitz. Afinal, ele ainda deve a ela um pedido de desculpas de verdade, porque vale lembrar, isso aqui não foi um pedido de desculpas. Mas enfim, o meu canal é de análise e opinião e eu tô aqui pra dividi-las com vocês. Deixem bem nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust e até a próxima sessão de terapia em uma festa de Halloween.